Deputados do Rio de Janeiro se reuniram hoje na Assembleia Legislativa com especialistas de saúde para discutir a obrigatoriedade do passaporte sanitário. A medida já está sendo aplicada em algumas cidades do país por meio de decretos assinados pelos prefeitos. Um dos parlamentares que participou do simpósio foi o deputado estadual Felipe Soares. Ele afirmou que a imposição do passaporte sanitário já está sendo feita por algumas autoridades do Rio de Janeiro. E a gente realmente, a gente não esperava que essa pandemia fosse acontecer. Só que com essa pandemia, muita gente aproveitou essa situação para fazer aquilo que sempre quiseram fazer, que é revelar o seu instinto de ditador, que é restringir a liberdade da população, controlar a vida de cada uma das pessoas que moram aqui na cidade, no estado do Rio de Janeiro, determinar o que podem fazer, onde podem ir e até mesmo se podem trabalhar. Filipe Soares lembrou que a Constituição brasileira garante aos cidadãos o direito à saúde e à livre circulação. Esse passaporte é a manifestação de desejo ditatorial, proibição de liberdade de ir e vir, de escolha, uma forma de discriminação contra aqueles que pensam diferente do establishment. De uma forma de punir e de usar forças coercitivas para fazer aceitar o pensamento mainstream. O direito à liberdade de locomoção previsto na Constituição do nosso país somente pode ser restringido nos exatos limites da própria Constituição. Reza a Constituição que a liberdade só pode ser cerceada em casos de prisão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente Em estado de defesa, em estado de sítio, nós não estamos presenciando nenhuma dessas possibilidades Diversos abusos foram cometidos por muitas autoridades do Executivo Foram fechadas praças, praias, ruas, logradouros públicos, igrejas Impedindo as pessoas de circularem pelas ruas em uma nítida e arbitrária vontade de controlar a sociedade Obrigada. Obrigada.